No Recife, bola na área do Santa Cruz. Desce bobeia e Alessandro aproveita. Atlético Paranaense 1 a 0. Trenúncio de desastre. Fabiano tenta cruzar a bola desvia em palmão e engana o goleiro Mauro. Mais um da série em gol sem querer. Alex Mineiro recebe e amplia para os paranaenses 3 a 0. De Ilan para Alex Mineiro. De Alex Mineiro para Ilan. É o quarto do Atlético. Que desastre, hein, Santa? O time da casa diminui. Luizinho tenta chutar. Agora eu passo sem querer. Rony faz o gol de honra. Alex Mineiro tem tempo de quase cair. Pensar e só então marcar. Atlético Paranaense 5 Santa Cruz 1. E tristeza no Recife.